Olha, o museu é um banco de imagens dos inumeráveis estados do ser que a humanidade experimenta. A doutora Nízia da Silveira, ela revolucionou o tratamento psiquiátrico no Brasil e no mundo, porque ela se recusou a empregar as técnicas tradicionais de tratamento em uso na época quando ela começou a atuar aqui, na década de 40. Esses tratamentos que ela considerava muito agressivos eram o eletrochoque, a lobotomia, a insulinoterapia, o encarceramento. A doutora Nízia, ela não aceitava essas práticas, então ela passou a utilizar atividades ocupacionais e expressivas como forma de tratamento desses indivíduos. Essa iniciativa dela mostrou não só muitos benefícios terapêuticos, como trouxe também a criação de obras, esculturas, pinturas e desenhos que pela sua quantidade e pela sua qualidade se mostraram muito diferenciadas. Então ela começou a colecionar essas obras, a organizar, a reunir essas obras e a estudá-las cientificamente com o objetivo de conhecer o mundo interno dessas pessoas que estavam produzindo esses desenhos. Então o trabalho realizado aqui no museu é um trabalho de investigação do mundo interno das pessoas e que extrapola essa área da saúde mental. Refere-se à espécie humana como um todo, não só à área da saúde mental. Ele tem esse duplo, essa dupla atividade, uma que é a de ter nos seus ateliês terapêuticos atender, abrigar, acolher essas pessoas e por outro lado também o estudo científico dessas imagens. Para suportar esses dois pilares do trabalho da doutora Nízia, então nós temos um setor que é a preservação desse acervo, o setor da museologia que é a preservação, a organização desse acervo. Hoje o Museu de Imagem do Inconsciente tem para oferecer à sociedade de uma maneira geral uma nova visão do que seja a saúde mental, uma visão de como você se encontrar através da liberdade, através da criatividade, através da prática de atividades expressivas, encontrar um caminho próprio, um caminho para um autoconhecimento que lhe permita um equilíbrio melhor com o mundo e com a sociedade em que você vive. E ao mesmo tempo trabalhar no sentido de ir contra o estigma e o preconceito que ronda as pessoas que são portadoras de transtornos psíquicos, que muita gente por ignorância não sabe realmente do que se trata, esse estado do ser que a pessoa está vivenciando. Então o Museu trabalha também no sentido de ajudar essas pessoas na recuperação da sua cidadania, de um espaço dentro da sociedade digno, como qualquer outro cidadão. O projeto Preservação e Divulgação do Acervo do Museu de Imagens do Inconsciente busca identificar, dentro do grande acervo do museu, que totaliza hoje 450 mil obras, um grupo de imagens que foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Essas obras que são as principais coleções do museu, elas totalizam mais de 120 mil obras. E essas obras precisam ser identificadas, precisam ser numeradas, catalogadas, para que se possa ter um controle efetivo sobre elas, de um controle de organização, de acondicionamento, de restauração, ou seja, elas precisam ganhar uma identidade dentro do acervo. E esse projeto vai permitir cumprir todas essas etapas no universo de 30 mil obras, que é mais do que o acervo de muitos museus. Paralelamente a isso, uma parte dessas obras serão disponibilizadas numa nova página na internet que vai ser construída para o museu, uma página bilíngue, onde nós teremos aí pelo menos umas três centenas de imagens desse acervo disponíveis para o público no mundo inteiro, em português, em inglês, o que vai transformar a página do museu num passaporte para uma divulgação maior internacional do seu acervo e as pessoas terem um maior acesso à informação. O Museu de Imagens do Inconsciente hoje tem uma sobrevivência muito difícil, porque ele faz parte da estrutura da Secretaria Municipal de Saúde e todos conhecem as dificuldades que essa área encontra. Então a Sociedade de Amigos do Museu de Imagens do Inconsciente tem procurado mitigar um pouco essas dificuldades do museu. Então a gente tem uma parte da estrutura que é mantida pela prefeitura e uma outra parte que são os recursos que a sociedade capta na sociedade civil ou mesmo junto aos órgãos públicos para dinamizar, ampliar e manter, preservar esse trabalho que é de uma importância enorme. Nós temos tombamento a nível municipal, temos tombamento em nível nacional. O acervo documental da doutora Elisa que está aqui, ele é tombado pelo Registro Mundial da Memória do Mundo da Unesco. Então, quer dizer, a importância desse conjunto que tem aqui hoje é muito grande e é uma responsabilidade muito grande para a Sociedade de Amigos para manter e para fazer crescer a visibilidade e a preservação desse trabalho. A Sociedade de Amigos do Museu de Imagens do Inconsciente já vem acompanhando a trajetória do deputado Marcelo Calero, do seu mandato, já desde o início, mesmo antes da eleição, procurando conhecer as propostas dele para a área da cultura, especialmente para a área dos museus. Então, esse acompanhamento do mandato nos levou para esse processo de editar o público que foi feito. E nós consideramos que essa foi uma maneira muito inovadora e, ao mesmo tempo, também democrática, mais democrática, para que a gente possa ter uma transparência maior na sociedade do que realmente o que está se fazendo com esse dinheiro, que, afinal de contas, é o dinheiro público. E o museu e a equipe do museu estão numa expectativa muito positiva para receber essa emenda, porque o museu também tem hoje uma carência muito grande de pessoas, uma vez que muitos da sua equipe se aposentaram e que não há concursos públicos para repor essas pessoas, o que é uma coisa nacional. A existência de um projeto como esse traz também uma injeção de técnicos e pessoas que vêm trabalhar na instituição, e isso traz mais vida para a instituição, mais movimento. Então, gera em nós uma expectativa muito positiva para que a gente tenha um projeto não só que vai beneficiar o acervo em si, mas também a instituição como um espaço de convívio, um espaço de trocas também. Olha, o Museu 2021 vai ser um museu com mais espaços expositivos, com mais ateliês, um museu que vai ser mais acessível, um museu que vai ser mais bonito, que vai ter mais obras para se ver. E a gente espera que o museu esteja começando a ser o centro do grande Parque Nise da Silveira, que a gente pretende transformar esse entorno do museu em um grande espaço aberto para a comunidade, um espaço de convívio, um espaço de lazer e um espaço de cultura, tendo o museu como centro desse lugar, que é tão carente aqui na Zona Norte de equipamentos culturais de referência como é o nosso. Legenda Adriana Zanotto